O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Bom dia, irmãos. Bom dia a você que está nos assistindo aí. Nós estamos aqui na classe do templo. Eu faço a exposição do Antigo Testamento. O pastor Hernandes está fazendo agora dos salmos. E nós terminamos a exposição de Êxodo. E hoje nós vamos começar a exposição de Gênesis. E Gênesis tem quantos capítulos? Hein? Está ensurdecedor. Quantos capítulos tem o livro de Gênesis? 50 capítulos. Então, você tem que aprender a memorizar. Então, Gênesis de 1 a 50. Não no original, tá? Mas isso vem da Septuagint, depois da Vulgata. Essa divisão. Qual é o capítulo-chave para você entender o livro de Gênesis? É o capítulo 12. Gênesis de 1 a 11. A história universal. Do capítulo 12 ao capítulo 50, Deus começa a construir a nação de Israel. Capítulo 12 começa com o chamado de Abraão. Então, do capítulo 1 ao 11, você tem a história universal. O que você tem? Capítulo 1 e 2, a criação. Capítulo 3, a queda. Capítulo 4 e 5, as consequências da queda. Capítulos de 6 a 10, você tem o dilúvio. Capítulo 10 e 11, você tem a origem das nações e a torre de Babel. Todos esses fatos são fatos o quê? Universais. A partir do capítulo 12 de Gênesis, você vai estudar a história dos quatro patriarcas. Começa com Abraão, Isaac, Jacó e José. Você se lembra que o livro de Êxodo começa justamente com a família de Jacó e José, morando no Egito. Eram 70 famílias. O livro Gênesis vai tratar justamente dos comerços, por isso que é esse nome. Assim como Apocalipse, são as coisas que são reveladas por fim do tempo. O Gênesis compõe o chamado Pentateuco. Gênesis, Esro, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses cinco livros foram escritos por Moisés. Está certo? E nós vamos fazer um estudo devocional do livro. Porque tem muita gente que estuda os livros da Bíblia. Primeiro ele lê Calvin, aí lê Hendricks, lê... Aí ele traz tudo, mas ele não lê o texto. Então nós temos que aprender a ler a Bíblia. Ah, pastor, não gosto de ler. Então ouve, desgramado. Pega um podcast, um negócio aí, e põe no ouvido e vai ouvir. Está certo? Porque não adianta você ouvir o que os outros falaram da Bíblia. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que meditar na Bíblia. Você tem que compreender a Bíblia com os seus próprios olhos. Está certo? E você precisa entender, por exemplo, que o livro de Gênesis, ele é caracterizado como uma narrativa histórica. Não é uma narrativa científica, é histórica. E na perspectiva da narrativa, é narrado aquilo que o autor da narrativa tinha a sua intencionalidade. Por isso que um dos princípios da hermenêutica bíblica é que quando você vai estudar um livro ou um texto, você tem que estudar primeiro a intencionalidade do autor. Então, o que Moisés tinha a intenção aqui? De dar justamente para nós uma narrativa histórica da origem de todas as coisas. Na narrativa, é igual um fato jornalístico. A narrativa não ela é narrada não com o que você gostaria que tivesse sido narrado. A gente sempre gostaria que a história tivesse outro fim. É como aquele irmão que não lia a Bíblia, o pastor perguntou, e aí, como é que foi lá? Leu toda a Bíblia, li. E Apocalipse? Li, pastor. E o que você aprendeu? Que os dois se casaram e foram felizes para sempre. Quer dizer, não leu nada. Então, nós temos que ler. Então, nós vamos começar Gênesis hoje. Você está com a Bíblia de papel aí? Pronto. Nós que somos tiranossalos rectos, vamos lá. Os que são agora da nova geração, vai grifando aí. Veja aí, Gênesis 1 e 2. Gênesis 1 e 2. Você tem aqui o quê? A criação. Recomendo para vocês esse livro aqui, prestem atenção. Não sei se tem aí na livraria. Gênesis 1 e 2, escrito pelo irmão Adalto Lourenço. Ele é um cientista como o Hebeli, e ele vai ter umas sacadas aqui, muito interessante do ponto de vista científico, explicando essa questão dos dois primeiros capítulos. que são os capítulos chaves para você entender a revelação bíblica. O capítulo 3, aí é o capítulo da queda. Passa rapidamente aí 4, 5, as consequências da queda. Capítulo 6, é o anúncio do dilúvio, vai até o capítulo 9. Final do capítulo 9. Vocês têm que entender que o dilúvio não foi local. O dilúvio foi o quê? Mundial. Depois, você vai descobrir no capítulo 10 de Gênesis, que Deus então reconstitui, ou repovou a terra, a partir dos três filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Entendeu? Aí, no capítulo 11, os descendentes de Cão resolveram fazer o quê? Ou os descendentes dos filhos de Noé? Construir o quê? Uma torre. E essa torre é Babel, porque Babel é a base, é a raiz da palavra o quê? Babilônia. É quando as nações se agrupam contra Deus. Por isso que você vai entender lá em Apocalipse, que a Babilônia que vai cair lá, não é a Babilônia nação. É a conjuntura babilônica. Então, encerrando aqui no capítulo 11, aí você pode dizer, aqui encerrou as origens das coisas universais. No capítulo 12, aí você vai, nós vamos estudar a história dos patriarcas. Hoje, eu quero ficar no capítulo 1 e 2. Vamos ler o versículo primeiro, o que que diz aí? Capítulo 1, diz o quê? No princípio, criou Deus, os céus, e a terra. Vamos ficar aqui. no princípio de quê? Obrigado pela participação. No princípio do tempo, está certo? no princípio da matéria, no princípio do espaço. Antes, tudo era eterno. Não existia nada. essa expressão, no princípio, significa que, a partir de agora, as coisas passam o quê? A existir. Preste atenção, que depois vai o verbo criou. Criou. Esse verbo criar, no hebraico, o verbo bará, significa criar do nada. Disse Deus, haja luz, e o quê? Houve luz. Disse Deus. Tudo foi criado pelo poder da sua palavra. Então, o cara para criar esse móvel aqui, ele tinha matéria que era o acrílico. Então, ele desenhou e construiu. Deus criou todas as coisas do nada. Do nada, todas as coisas passaram a existir. Deus, a palavra Elohim. Elohim é um plural de El. Mas, no hebraico, Elohim significa o Deus Todo-Poderoso. Porque somente um Deus Todo-Poderoso pode criar todas as coisas do nada. Agora, quem é esse Deus Todo-Poderoso? Veja, no versículo segundo, que o Espírito de Deus, que Espírito de Deus é esse aí? A terceira pessoa da trindade. Vamos lá, por favor, para o Evangelho de João, capítulo 1. 1. Evangelho de João, capítulo 1. Vamos ler juntos. Versos de 1 a 3. Vamos ler juntos? João 1, de 1 a 3. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, veja bem, Deus aqui, Ele subsiste as três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. os três estavam presentes. Guarda bem isso. A palavra Deus, quando diz no princípio criou Deus, significa que antes do princípio Deus já existia. Então, Deus, Ele é preexistente, Ele é eterno, Ele é infinito. mas Ele é o Deus pessoal, porque Ele vai dizer depois, façamos, no plural, o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Vai criar o... Nós, de uma certa forma, palidamente, nós representamos o ser de Deus. Fomos criados a imagem, a semelhança dEle. É importante a gente entender o que Deus, o que Deus, então, pergunta difícil, né? Fazia antes do princípio. A resposta que nós encontramos é que antes de criar todas as coisas, eles viviam em harmonia as três pessoas e eles resolveram, então, elaborar o pacto da redenção. As três pessoas se reuniram, já sabiam de tudo. O que que diz, por favor, Efésios, capítulo 1? Efésios, capítulo 1. Versículo 3. Está na tela aí, sei mais ou menos de qual, o que que diz? Bendito seja Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais, hein? Próximo versículo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e repreensíveis perante Ele e amou. Pronto. Veja bem, você acha que Deus, antes do princípio, Ele não sabia, Ele não tinha o controle de todas as coisas? Ele sabia tudo. Ele criou o homem, Ele sabia que o homem ia cair. e lá, eles já tinham elaborado o projeto. O pai elege, o filho redime e o Espírito Santo o quê? Converte. Você acha que a encarnação de Cristo foi uma coisa que não foi projetada antes de criar todas as coisas ou depois que todas as coisas foram criadas? antes de todas as coisas. Os teóricos chamam isso de o pacto da redenção. Agora é interessante porque ele vai usar a expressão aqui que Deus criou os céus e a terra. Deus é preexistente e Deus é transcendente. Presta atenção, isso é muito importante porque existe um conceito teológico, filosófico chamado de panteísmo. Eles dizem tudo é Deus e Deus é é tudo. Deus está no rabo do cachorro que abana, no sorriso da criança, na flor, não sei o quê, aquele negócio todo. E quando morre, desintegra e incorpora o Deus pan. Veja bem, Deus ele preexiste e a criação, aquilo que ele cria, não é uma extensão da sua pessoa. Os teóricos chamam isso de criação ex nilo. Ou seja, a criação existe, mas ela não é uma extensão de Deus. Por isso que você não adora a criação, você adora o Criador. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o seu corpo? Meu socorro vem o Senhor que fez os céus e a terra. quando fala céus e terra nós temos que entender aqui que ele está criando o universo. E a expressão aqui no versículo 2 é a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. sem forma e vazia significa que ela não estava habitada, não estava de uma certa forma ocupada. E é aqui que surge o time do Corinthians. A terra havia o quê? Trevas. Depois Deus vai criar o verde, aí é outra conversa. O azul. desculpa os corintios só para quebrar o gelo aqui, mas é. O que é trevas, escuridão? É ausência o quê? De luz. Por isso que a primeira coisa que Deus vai criar é luz. Vamos entender aqui são seis dias que Deus usou para construir todas as coisas, para criar todas as coisas. Só para você ter uma ideia, no primeiro dia ele criou a luz. Depois, segundo dia, firmamento, céu e mar, versos 6 a 8. Versos 10 a 13, ele separou, a terra seca e criou a vegetação. No capítulo 4, ele criou os luseiros. Quarto dia, versos 14 a 19. No quinto dia, ele criou as aves e os peixes. Versos 20 a 23. No sexto dia, ele criou os animais terrestres e o ser humano. Vai dos versos 24 até 31. A grande discussão que a gente faz, o que é feito, teologicamente falando, é sobre dia. Há uma corrente, inclusive, de cristãos, que dizem que esses seis dias aqui são dias eras, não dias de 24 horas. Certo? Olha, é um esforço danado para crer em um negócio desse. Porque põe a terra aí com bilhões e bilhões de anos. Nós, eu que sou mais limitado, eu prefiro acreditar na expressão yon, no hebraico, é 24 horas. Está certo? 24 horas é quando a terra faz o seu movimento do seu próprio eixo. Os anos é quando ele faz aquele movimento em torno do sol. Certo? Então, na nossa perspectiva, são dias de 24 horas. qualquer dúvida, pergunta para o Eberlin lá que ele vai explicar cientificamente. Está certo? Por quê? Isso é muito importante a gente entender. Deus criou o dia, quando ele faz seis dias do sétimo ele descansa, ele cria o quê? A semana. E depois, os anos. vamos pensar um pouquinho aqui, se nos seis dias foram dias eras, quando foi que deixou de ser dia era para ser dia de 24 horas? Eu já perguntei, ninguém me responde. Aí eu fico pensando no sofrimento do povo depois da queda. veja lá no capítulo 5 versículo 5 diz assim, os dias todos da vida de Adão foram novecentos e trinta o quê? Anos com a mesma mulher. ele teve filhos e filhos. Eu queria perguntar para Adão, Adão, esses novecentos foram dias eras ou dias de 24 horas? Porque se for dia zero você está perdido. Coitado, eu estou falando do vídeo, e a mulher? Casar com o homem novecentos anos é demais. Então, meus amados irmãos, há outros textos na Bíblia, claramente que Jesus confirma isso, a Bíblia confirma que são dias Deus criou em dias de 24 horas. Está certo? Agora, vamos lá, vamos caminhar um pouco, porque no capítulo primeiro, no capítulo primeiro, há uma narrativa dos seis dias. Mas no capítulo segundo, Moisés vai detalhar aquilo que aconteceu no sexto dia, e ele vai detalhar especificamente a criação do homem e da mulher. E é muito importante a gente entender isso, veja, por favor, lá em Gênesis, capítulo primeiro, versículos 26, 27, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Versículo 27, lê comigo, criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, três detalhes aqui, foi Deus que criou. Segundo, ele criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Essas duas palavras, elas significam que, de uma certa forma, a gente é um pequeno retrato, uma pequena sombra da divindade. Está certo? o que que significa imagem e semelhança? Significa justamente os atributos de pessoalidade. Então, Deus não conversa com cachorro. Você acha que Deus conversa com cachorro? Você conversa, você é tonto. Você acha que o cachorro entende? Sim. só falta abrir agora uma escola para cachorro. Cachorro, ele age pelo instinto. Ele é adestrado e você é educado. Não dá para entender? Pode continuar conversando, não tem problema, não. Está todo mundo louco, não tem problema. Precisa entender isso. terceira coisa muito importante aqui nesse texto. Deus criou, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. O que passar disso é jacaré. Não tem. Então, a imagem, a semelhança de Deus está justamente nos dois sexos. Certo? Homem e mulher. Esses dois sexos, homo e mulher. Eles não são competitivos. A guerra do sexo começa depois do pecado. Eles são o que? Complementares. Um complementa o que? O outro. Veja lá. 31 de Gênesis 1. Gênesis 1, 31. Vamos ler juntos? O que diz aí? Viu Deus veja que Deus nos outros dias viu Deus que era bom. Agora ele vai dizer que Deus é o que? Muito bom. É porque não tem superlativo, é boníssimo. Está certo? Por quê? Porque entrou aqui a figura do homem e da mulher. Aí, meus amados irmãos, tem um intervalo, um interlúdio na narrativa no capítulo 2, versos de 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus, a terra e todo o seu o quê? Exército. Significa que aqui também foram criados os anjos. Foram acabados os céus e a terra. No sentido daqui, dessa expressão aparece que foi criado os anjos. Quando foi que houve a rebelião de Satanás? E aí os rabinos respondem, os escribas, os entendidos em hebraico, que alguns minutos, alguns segundos antes da tentação. Mas eu quero dizer para você que é essa questão da origem do mal, nós não temos explicação. Está certo? Nós temos a realidade do mal, mas a origem não. A origem é a rebelião contra Deus e o governo de Deus. E é a proposta que Satanás vai fazer para quem? Para Eva e para Adão. Mas vamos lá. Aqui também e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizeram, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E Deus se cansa, gente? Me pergunto. aqui a ideia é que ele concluiu e terminou o quê? Aquela atividade. Então, essa palavra que descansou, esse sábado que aparece aqui, ele, para Deus, é o sábado pessoal de Deus, o dia em que ele termina a obra e descansa. segundo, vai estabelecer o sábado nacional dos judeus. É lá em Êxodo capítulo 16, 23 e depois em Êxodo 20 que a lei de Moisés vai estabelecer o mandamento, não é isso? O quarto mandamento, não é isso? Essa palavra sábado, ela aparece também como descanso espiritual para o cristão. Está lá em Hebreus capítulo 4 versos de 1 a 11. A partir daqui não dá para você discutir nesse texto de Gênesis que esse era o dia da adoração. O dia da adoração vai começar lá em Moisés. Está certo? Aliás, antes de colocar na lei, ele coloca justamente quando ele manda o maná. No sexto dia o maná deveria ser recolhido de forma o quê? Dobrada. Para que o povo não precisasse recolher o maná no sétimo dia. Ok? Vamos lá. e abençoa Deus o dia sétimo e o santificou porque nele descansou de toda obra que como criador fizeram. Então, esse sábado aqui tem um significado especial para Deus ao estabelecer aqui esse padrão de seis dias de trabalho e um de descanso. partir do verso quatro do capítulo dois vamos seguir a lógica do texto da narrativa. Diz assim esta é a gênesis dos céus e da terra quando foram o quê? Criados. Quando foram criados. Então não explodiu, tá? Tem Big Bang aqui não. É a mesma coisa de se achar que houve uma explosão uma tipografia e dali surgiu um livro pronto impresso. Não. Foram criados a ideia na voz passiva, não é isso? Foram criados. Não se autocriou. Não se criou por iniciativa própria. A criação é uma intervenção de Deus. Não havia nenhuma planta do campo na terra pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado porque o senhor não fizeram o quê? Chover sobre a terra e também não havia homem para lavrar o solo. mas uma neblina subia da terra e regava a superfície do solo. Vamos ler o versículo 7. Vamos lá? Então formou o senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser homem. Então veja bem. Aqui nós temos o detalhe da criação. Homem e mulher os criou. Nós lembramos lá no versículo 27. Mas aqui nós vemos que Deus criou primeiro o quê? O homem. E ele criou do pó da terra. Detalhes aí eu não sei. Fez um boneco e soprou nele o quê? O fôlego. Até aí tudo bem. Mas o texto nos diz que ele foi feito o quê? Alma o quê? Vivente. Então Deus não fez somente o corpo. Deus fez o quê? O corpo e a alma. Então presta atenção. Você que gosta do seu cachorro não haverá ressurreição de cachorro. Vai ter ressurreição de gente. Quando Cristo voltar na sua segunda vinda ele não vem com cachorro gato lagartixa. Não. Ele vem com poder e glória para os seus anjos e aqueles que morreram com Cristo voltarão com ele. Está certo? Então se console com seu cachorro só nessa vida. Alma vivente. Por que alma vivente? Porque Deus é Espírito. E os verdadeiros adoradores o adorarão em Espírito e em verdade. Então alma vivente significa que nós fomos criados semelhantes a Deus, a imagem de Deus como seres pessoais, relacionais. Nenhuma espécie humana pode se relacionar com Deus pessoalmente, só nós. Os animais, as outras espécies, elas louvam a Deus, elas obedecem a Deus, mas por instinto e pela providência divina. Por exemplo, quando Deus, quando Jonas é jogado no mar, Deus dá uma ordem, o peixe vai lá e o que? engole. Depois, passados três dias, Deus dá uma ordem, a baleia vai e o que? A baleia não, o peixe grande e vomita. Tudo ali, até o verme para destruir a planta e obedecer a Deus. Então presta atenção, todo ser que respira louve o que? Ao Senhor. Mas presta atenção, segundo a sua o que? espécie. Então você não é macaco. Então não vai adorar a Deus como macaco. Vai ficar feio para você. Sabei que o Senhor é Deus. O nosso culto tem que ser um culto o que? Inteligente, racional. Está certo? Porque todo ser que respira, as plantas, os pássaros, as aves, não é isso? Todos os seres, adoram a Deus, cada um. E você vê que não tem, você pode pegar aí. Só se for aqui em São Paulo, mas você não encontra, por exemplo, um pardal com ansiedade. Você encontrou? Um leão deprimido, com depressão, bipolar, um leão bipolar. Não tem. É só gente. Porque nós somos criados à imagem, à semelhança de Deus. esse negócio aí diz aí que nós fomos feitos alma vivente. Significa o que? Que eu e você, nós não existíamos antes. No dia que Deus criou, na sua concepção, sua, você passou a existir, não somente corpo, mas também o que? Alma. e a partir de agora você é eterna. Porque a alma não morrerá mais. Por isso, vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 15. Versículo 45. O que é que diz aí? Vamos começar antes do versículo anterior. Diz assim, semeia-se, corpo natural, ressuscita, corpo o quê? Se há corpo natural, há também corpo o quê? Então, nós temos esse corpo natural, que veio do pó e volta o quê? Para o pó. Mas veja, continua o texto. O que é que ele diz aí? Pois assim está escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito o quê? Presta atenção, ele foi feito alma vivente. Ele passou a ter corpo e a ter alma. Mas ele não é espírito vivificante. Quem é o espírito vivificante aí? O último, Adão, porém, é espírito o quê? Vivificante. Então, nós recebemos vida, mas nós não podemos o quê? Dar vida. Vocês estão entendendo ou não? Só Jesus. Por isso que ele diz lá, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, o quê que vai acontecer? Nós vamos morrer? Vamos. Todo mundo aqui está com a data de validade já estabelecida. Vencida não está, porque senão você não estaria aqui. Mas, próxima a vencer, está. Se eu recorrer, o seu espírito volta para Deus. Se você é crente, você já começa a desfrutar dos prazeres eternos. Porque você não deixa de existir, porque você é alma vivente. Está entendendo? Há uma discussão teológica se é tricotômico, se é dicotômico. É corpo, alma, espírito ou corpo e alma? Nós entendemos que a alma compreende tudo. A alma é o lado o quê? Espiritual. E o corpo é a parte material. Está certo? Está certo, gente, ou não? Vamos lá, ajuda aí, mano. Agora, esse capítulo 2 vai nos ensinar que Adão foi criado, foi feito alma vivente. Com quantos anos? Alguém tem informação aí? Um vídeo da criação? Alguma coisa? A certidão de nascimento? O pessoal fica, pastor, Adão tinha um umbigo. Vai perguntar para a sua mãe. Eu respondo assim no Instagram, né? Eu tenho lá tempo a perder. Deve ter sido criado comigo. Eu orou bala de uma furadinha, aí pronto. porque quando a mulher é criada o homem passa a ser o reprodutor, mas quem vai conceber quem é? A mulher. Por isso que a primeira mulher ela não é feita do pó da terra. Ela é feita da costela do homem. Senão, o pó não podia ter. Porque costela é barata. Dependendo, né? se fizer de filé mignon não dava. Bife argentino, chouriço, não dava para pobre. Então, Deus fez. Agora, são detalhes importantes, irmãos, que a gente precisa resgatar o conceito criacionista para a nossa geração hoje. primeira coisa que Deus faz com Adão depois que ele é criado. Vai o quê? Vai trabalhar. Vai trabalhar, meu amigo. Diz o texto aqui, veja aqui. No versículo 8. Plantou-se o Deus um jardim. Aí, fez brotar tudo, aquele negócio todo. Versículo 15. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o quê? O cultivar e o... Então, Deus estabelece aqui tipo um co-gerente, co-governador. Ele vai o quê? Cuidar e vai o quê? Guardar. Presta atenção, todo o projeto de um homem masculino, bíblico, raiz, alfa. Está certo? O projeto primeiro dele é casar. Estudou, começou a trabalhar, vamos casar. Está certo? Não começa morando em Moema, não dá. mas vai morar no polvilho. Minha casa, minha vida, começa de lá. Tem que casar. Qual é o problema que nós estamos enfrentando hoje? Nós perdemos isso. Deus põe o homem para trabalhar. Depois, Deus fala com o homem da sua responsabilidade espiritual. Veja no versículo 16 e 17. Veja que Eva não estava viva ainda, tá? E o Senhor, Deus lhe deu essa ordem. de toda a ave do jardim comerás livremente, mas da ave do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia que dela comerás, certamente o quê? Morrerás. Aqui é a aliança das sobras. Você vai continuar perfeito, sem pecado, desfrutando da minha presença eternamente, se você não desobedecer. Deus vai dar também inteligência para o homem e autoridade. Veja, no versículo 19, diz o quê aí? 2, 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe ao homem para ver como esse lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus e a todos os animais selvados, para o homem todavia não achava uma auxiliadora que ele fosse o quê? Idôneo. Então, na criação tinha os casais. Eu fico pensando como é que ele deu esse nome para esse bicho. Porque tem uns nomes científicos agora, não tem? Então, eu acho que devia ser por atacado. Lagartixa, todo tipo de lagartixa. Galinha, toda espécie de galinha. porque se fosse estar aqueles nomes científicos todinhos, tinha que ter uma inteligência rara. Ele tinha, porque ele estava usando o quê? 100% da sua inteligência. Depois que o homem pecou, Deus limitou a inteligência e deixou a burrice à vontade. Mas aqui, o homem estava a pleno vapor. Deu o nome. Dar nome significa autoridade. Está certo? Quando nasce o seu filho, você não pergunta para o recém-nascido, como é que você quer chamar? Arival? Não. Se a criança escolhesse o nome, os cartões estavam com prejuízo. Porque, não é certo? É desse jeito. Quem ingere, quem é pai, quem tem autoridade, dá o nome. mas há um detalhe aqui, irmãos, que Deus está dizendo aqui, Deus está dizendo, não é bom que o homem esteja o quê? Só. Então, não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia que está dizendo. Então, o homem foi criado para viver com uma mulher, para viver em família. Está procurando a mãe e o pai? Quem é a mãe dessa criança? se não achar, eu levo para casa. Está aí? Está aqui não, meu irmão. Deixa ela aqui no público comigo que eu tomo conta. Tchau. Irmãos, vamos voltar para o texto aqui. Diz, Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Falei uma auxiliadora que ele seja idônea. porque não se achava uma auxiliadora que ele fosse o quê? Idônea. Então, se Deus quisesse fazer casamento do mesmo século, faria, eu não teria feito. Já estava com a mão na massa, fazia outro boneco lá, botava dois machos para viver. Mas Deus não fez assim. aí Deus resolve criar a mulher. Aí vai, presta atenção, verso 21, anestesia geral, o homem adormece, tomou uma das suas costelas, fechou o lugar com carne, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou numa mulher e lá trouxe. Cientificamente, o Adalto Lourenço explica tudo isso. Eu não sei explicar porque eu não sou cientista. quando o homem está na UTI se recuperando, 24 horas, não, foi tudo rápido. Quando o homem acorda e diz misericórdia. Porque Deus, veja que coisa linda, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Isso é muito importante. Então, quem deu a mulher para o homem foi quem? Foi Deus. Agora, veja bem, a primeira coisa que a mulher tem que pensar em fazer é casar também. A mulher hoje está assim, não, vou fazer MBA, vou fazer não sei o quê, vou comprar apartamento, vou viajar, vou conhecer o mundo. E está aí, uma magrada desgraçada. aí casa com 35 anos, aí para ter filho tem uma dificuldade grande. É ou não é? Hoje, as meninas estão sendo desorientadas a não casar. mas Deus fez o homem para casar. Veja bem, casamento, nós estamos de três coisas para ser feliz nessa vida. Deus, trabalho e família. Está lá no Salmo 128. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus, do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo, a tua esposa no interior da tua casa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, eu não sei o que está acontecendo. Agora, tinha que trabalhar, pagar a conta. Então, há uma crise de identidade hoje do masculino e do feminino. E a única maneira que a gente tem de combater isso é voltando para a Gênesis. Porque Deus deve ter criado os dois adultos, mas casaram no mesmo dia que foram criados. Olha que benção. Nem esfriou a costela. Eu não sei como é que ele foi fazer a lua de mel com a cirurgia da costela, mas... E eles dizem que eles ficaram pelados andando, tranquilo, né? Está aí, termina o texto. Intimidade. E Deus estabelece a partir de hoje deixa o homem pai e mãe se une a sua mulher e os dois serão uma só carne. Foi Deus que inventou. Agora, nós não podemos desinventar aquilo que Deus inventou, entendeu? esse é o ponto que nós vamos resgatar hoje. Eu não vou falar sobre o assunto. Eu já falei aqui sobre macho e fêmea. Acho que eu vou ter que falar de novo, porque não serviu para nada. Os caras continuam fugindo de responsabilidade. A melhor coisa é casar. Eu casei com 22 anos, vou fazer 35 anos de casado. E eu disse para a Tássia essa semana tomando café. Eu perguntei para ela, você casaria de novo? Ela ficou pensativa. Mas eu falei eu casaria com você. Tem pergunta que você não faz para uma mulher. Principalmente quando ela tiver zangado. Então, casar é muito bom. ter filho é muito bom. Quando você casa, veja bem, a gente casa para juntar, não é juntar para casar. Eu escrevi o livro, vou lançar um livro aí sobre a desonra de morar junto sem casar. Isso não é de Deus. Certo? Não é de Deus. Aqui foi casamento sério. Porque o pai da noiva era Deus. Ele foi o cara que criou tudo e era o juiz. Ele era o juiz de toda a terra, fez o casamento. Ah, pastor, e tinha certão de casamento? Não precisa, cara. Você está diante do governador do mundo, do universo, não quer o que? E na época não tinha papel também. Só falta você pedir e-mail nessa época aqui. Então, gente, por favor, vocês que são pais, mães, vocês que têm filhos, adolescentes, tem que colocar na cabeça dos meninos para casar. Casar. Casamento é uma benção. E todo mundo aqui, quem é da mais antiga, a gente casar sem nada. eu quando pedi o meu sogro taça para casamento, ele estava deitado na rede, levantou e me deixou falando sozinho. Ontem eu liguei para ele, ele fez 94 anos, está lá, para as Bíblia de Israel. Mas, eu imaginei, o cara tem uma filha, formado em direito, casado, com uma vida boa, vai casar com um pastor. Esse é contrato de risco, isso é um... Eu imagino vocês que têm filho e mulher, né? Difícil. Mas casamos sem nada. E aí, fomos morar em Jiquié, meu primeiro campo de trabalho, e eu dava aula para poder me sustentar. Um dia, deu uma chuva lá em Jiquié, e a gente morava na casinha de vila, na esquina, e a enxurrada, ao invés de virar, virou para dentro da casa. E o telhado era telhado de... Não tinha forro. Então, qualquer coisa que dava, caía tudo dentro de casa. Pegava fogo no capim, dentro de casa. E Tássia, quando casou, ela era muito dedicada, ela lavava o banho três vezes por dia. Fazia comida para dez pessoas. A gente começou numa magrela desgramada. Agora, fui abençoado. Sou abençoado. Porque é a bênção de Deus que enriquece. Não é outra coisa não, gente. É a bênção de Deus. Você pode estar com maior grana, com maior posição, com maior estilo, e ser uma pessoa infeliz. Não tem a bênção de Deus. Então, eu prometi e vou fazer. Esse ano, eu vou fazer o culto da unção do amor. Você está rindo, né? Vai ser um Black Friday do final de ano. E eu vou ter revelação. Você casa com esse, você casa com esse. Não tem o que fazer. Está difícil. Faz os cultos dos jovens aqui, fica um monte de homens isolados conversando sobre videogames, não sei o que. E as meninas lá tudo com cara de desprezada. É uma tristeza. Estamos vivendo uma tristeza. Então, a gente vai parar aqui. Vocês entenderam tudo, a exposição foi profunda e tal. na próxima nós vamos estudar o capítulo 3. Aí começa a confusão. Até aqui estava tudo bem, marido não brigava com mulher, não tinha disputa, não tinha guerra de sexo, não tinha nada, era uma beleza. Todo mundo, todo mundo não, não é o casal, peladão dentro de casa. Uma festa. Aí, eu creio que vai começar depois. Está bom, gente? Vamos ficar de pé, vamos orar. passa lá agora para pegar com o Marcos Eberle. Os livros dele são livros assim, que explicam tudo isso cientificamente. Certo? Cientificamente. Eu escrevi um livretto também sobre racismo. E aí eu mandei para o Dr. Eberle dar uma olhadinha, né? Porque de um só fez toda a raça humana. significa que nesse estudo do gnoma que teve aí nós temos o mesmo origem. Diferencia a melanina, não sei o que, blá, blá, blá. Mas somos tudo filhos de Eva e Adão. Se você quiser ficar com o dia era e optar pelo macaco, fica à vontade. Você tem cara mesmo, você tem jeito. Senhor Deus, olha para nós aqui, Pai. Na simplicidade da Tua Palavra, na fé, na inspiração das Escrituras, na autoridade das Escrituras, que nós descansemos o nosso coração. E que nós possamos rever os nossos conceitos nessa sociedade mundana, depravada, à luz da Palavra de Deus. Nos ajude, Senhor. Nos dê humildade e intencionalidade nesse aspecto. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado.